Sabe o que não sai da minha cabeça? É a peruca iliana da 10 cabelos Meu nome é Sara Oliveira e seja bem vindo ao meu canal Se você não conhece, inscreva-se no canal E se gostar, deixe o seu joinha e compartilhe com mais alguém que também quer saber Como mudar o seu visual sem tocar em um fio do seu próprio cabelo Gente, a tendência, peruca é a tendência Não é algo só para quem tem problemas capilares É algo para quem quer mudar assim No minuto do seu visual, uma hora você pode estar loira, morena, crespo, cacheada, lisa, curto, comprido Enfim, isso tudo graças à acessibilidade que a gente tem das perucas ou as wigs Essa aqui é a peruca Eliane da 10 cabelos Que é uma loja de Uberlândia que vende online perucas, apliques, wigs, laces para todo o Brasil Essa aqui, por exemplo, ela tem várias cores Ela tem preto, que é aquele 1, tem o 1B, que é aquele mais opaco E essa aqui é a cor 2, que ela é um preto acastanhado Que é o mais próximo do meu cabelo Embora eu pudesse colocar ela desde aqui Eu coloco ela um pouquinho mais para trás Para poder mesclar com o meu cabelo e fica assim Que eu adoro Essa peruca, ela não é de cabelo natural Ela é de fibra sintética Fibra sintética importada Que é um produto que se assemelha muito ao cabelo natural A textura dele é muito parecida O brilho dele não é aquele cabelo de boneca E você tem uma manutenção bem fácil Tanto quanto um cabelo natural Desde que você siga algumas regrinhas Sempre que você for comprar uma peruca Você tem que saber para que você quer ser para uso diário Se é só para divar em uma festa Ou se é para você botar de vez em quando Enfim, você vai ter que saber para que você quer usar ela Se for para uso diário Recomenda-se que você use aquelas de uso diário Que está escrito ali Principalmente no site da Tres Vem tudo bem certinho Está escrito Essa peruca é para uso diário Tem que ver se ela aceita chapinha Se ela aceita secador Se ela aceita babyliss Para você não sair por aí estragando o seu cabelo Então você precisa ver as especificações Sendo de fibra sintética Você tem que ter o cuidado de Na hora de lavar ela Eu, por exemplo, deixo ela ali uns 10 minutos Assim no amaciante Até uma hora, tá? Dentro do amaciante Com água diluída e tal Pego essa peruca e ponho para secar Depois, para poder pentear ela Eu penteio com os dedos Com produtos mesmo de cabelo Principalmente os produtos da Solo Online Que tem bastante produtos para cacheados e crespas Eu gosto de colocar esses produtos Então eu coloco um pouquinho daquela gelatina Boto um pouquinho de creme Enfim, e ele vai abrindo E fica bem bonito Tá? Essa aqui eu dei um pequeno cortezinho nela Que é para não ficar ela um pouco Aberta aqui embaixo E eu já estou usando ela uns 15 dias E estou amando Porque ela é curtinha Ela é uma peruca Boa para o verão E até mesmo para o inverno Quando você quer colocar aquelas mantas E não quer que peguem no seu cabelo Então ela dura um pouquinho mais Porque ela é curta E ela não pega Aqui nas suas costas A peruca longa Ela tende a enrolar um pouquinho Embolar mais Ou você vai ter que ficar desembaraçando ela mais vezes Essa aqui Olha só Que eu cheguei e fiz um charmezinho Olha ela aqui Botei um prendedorzinho E está tudo certo Mas esses dias eu saí assim Com uma faixinha na cabeça Que também deixa um visual diferente E deixa algo também bem descolado Bem bonito A gente está falando hoje da Trás Cabelos Porque é essa que eu uso É essa que eu conheço E é essa que eu recomendo Mas se você puder mudar o seu visual Não interessa Se as pessoas perguntarem para você Esse teu cabelo lindo aí Você comprou e pagou Não interessa Pode dizer que é peruca que não tem problema Todo mundo vai querer fazer igual Pode ter certeza Porque é muito prático E você não precisa estar horas no cabeleireiro Para ficar Super difícil Então se você gostou Já sabe Deixe seu like Compartilhe com mais alguém E deixe seu comentário aí O que você faz para mudar seu visual Da noite para o dia Você já usou peruca alguma vez? Se usou, gostou? Então deixe seu comentário Para ficar esperando Um grande beijo E até o próximo E aí E aí E aí E aí E aí